Bêbado no volante é igual o inimigo na guerra Atira para todo lado e mata até os amigos Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Apolizado no volante não Senão você vai acabar atropelando Caminhão na contramão e vai acordar do inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no difícil e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de um tiro feito no jogo de joguinho Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer Quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Bêbado no volante não Se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Quando aqui cheguei Não podia imaginar Como é lindo o pôr do sol Vale do rovó E banhar em suas praias De águas rasas e mortas E de barco a remo Conhecer suas ilhas Um lugar pra se fazer Muitos amigos Onde a inspiração dos artistas Vem com a brisa do mar Vem ver pra crer Como é bela Piúma Vem ver pra crer Como é bela Piúma Se é um artesanato diverso Poesia e até teatro de lua A lua brilhando no céu Transforma o mar no grande É só cor de prata É só vir e ver E se você beber dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Como é bela a piúma Vem ver pra crer Como é bela a piúma Vem ver pra crer 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.